Bolsonaro não foi aos debates por causa da facada, porque ele levou a facada? Ah, tem essa questão da facada aí... Pro senhor ele sofreu mesmo a facada. Tem que ser analisado ainda, né? Vamos analisar. Você duvida da facada também? Não, não tem provas, né? Igual o nosso querido falou, tem que ser tudo analisado. O senhor acredita que o homem foi à lua? O senhor acredita que o homem foi à lua? Não, é... Nossa, tem que ser problematizado, né? Aquela bandeira tremulando, aquela sombra... Duvida também? Não duvido, eu sou um questionador. Como os contos do Edgar Lambeau, principalmente aquele... A Terra é Redonda ou Quadrada? Redonda, né? E quem defende isso é o Bolsonaro, que é a Terra Quadrada, né? Deixa um abraço até pro meu professor... A facada o senhor tem dúvida, então. A facada o senhor tem dúvida. E história, tudo que tem que ser questionado. O homem à lua também. A facada, tudo, a gente tem que sempre questionar, Rafael. O homem à lua também, o senhor questiona. Nós vamos questionar... Nós vamos questionar a Terra. Então tem que questionar a formada da Terra também? Não, meu querido, tem que questionar algumas coisas que podem ter sido armadas. O homem à lua, por exemplo. O senhor questiona. É um questionamento, né? O senhor não tem certeza. Será que... Será que... Né? Quem foi primeiro pro espaço? Os Estados Unidos ou a União Soviética? Tá bom, então vamos lá, então. Rapidinho, bate bola com o Glauco. O homem foi à lua? Sim. Bolsonaro recebeu a facada? Sim. A Terra é redonda? Sim. Ok.